Olha as coins fresquinhas, oh malta! Exatamente! Se querem comprar as melhores coins do mercado, comprem aqui na FIFA 15 Coins Mall e utilizem o cupão DA COSTA para mais 5% de coins garantidas, malta! O link está na descrição. Já sabem, código DA COSTA para mais 5% de coins. Olha as coins fresquinhas! Meca é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo onde desta vez vou-vos trazer aqui a mais recente parceria do canal exatamente, que é nada mais, nada menos que a FIFA 15 Coins Mall. Exatamente, malta! Como puderam ver a pequena intro que houve antes, um bocadinho a brincar, claramente, eu já tenho uma nova parceria no canal, que é a FIFA 15 Coins Mall, que nos vai ajudar bastante, quando digo NUS é ajudar o canal, porque também vai ajudar você a trazer vídeos de melhor qualidade, porque eu ando com muitas ideias para trazer Ultimate Team e Opening Packs. O que acontece? Não tenho coins e nem tenho tido tempo para andar a jogar a ganhar coins. E muito menos gastar dinheiro a comprar coins. Pronto. Por isso, tive esta parceria com a FIFA 15 Coins Mall. Foram muito simpáticos e muito acessíveis e já me deram o código de desconto. Por isso, malta, eu vou-vos ensinar só aqui o que eu sei para comprar coins. Eu aqui tenho um item, eu vou só apagar a fim de ver que não há aqui item nenhum. Pronto. Isto foi só um teste para ver se o cupão funcionava. Espera aí, esta coro já deu a pagar, não? Ok, pronto. Isto está para sair? Tá, ok. Pronto. Como podem ver, tem aqui o site e tal. E agora, vocês primeiro escolhem a plataforma em que jogam. Então, eu vou pôr Play 3 porque a minha Play 3. Mas depois tem aqui PC, Mac, Android, PS4, Xbox One e Xbox 300 e etc. Eu vou para a PS3, que era a minha. E agora aqui, tem a quantidade de coins que querem. Tem 100 capas. Que acreditem. Acho que é um preço acessível. 2,46 libras é mais ou menos 3 euros. Mais ou menos. 3 euros, mais coisa, menos coisa. E são 100 capas. Dá para bué opening packs, malta. Dá para bué opening packs. Tem 200 capas e tal. Sendo que o mais caro é de 6 milhões. 6 capa-capas, neste caso. Que é 147 libras, que é à volta de 180 euros, mais ou menos. Depois podem converter os preços no Google, que tem lá um programa qualquer. Mas pronto, é mais ou menos 180 euros. Tem aqui vários. Podem escolher, por exemplo, este. O mais barato. Até tocar-te. E agora tem aqui a quantidade. Põem 1. Podem pôr 2 até. Mas pronto. E tem aqui apply coupon da costa. Que, neste caso, nos 100 capas, dá mais 5 capas de coins. De coins. Que é os tais 5% que vocês recebem, malta. Os 5% que vocês recebem em 100 capas, dá mais 5 mil coins. Vamos ver, por exemplo. Não quero tirar isto agora. Elite. Não quero ter isto no carrinho. Vamos agora, por exemplo, comprar o mais caro de todos, para ver quantas coins é que ganhá-bo. Comprou este, que é a mais ou menos 160, 180 euros. E aqui, da costa... Zero capas. Ah, apply. Tenho que pôr apply. Achou. Este coisa deve estar bugado, provavelmente. Este aqui deve estar bugado. Então vá. Não vamos a este. Não vamos a este. Eu, por acaso, estranho porque aqui não tem capas. Por acaso, estranho porque aqui não tem capas. Vamos então a... O que é este? Este aqui tem capas. Por isso, vamos a este. E como podem ver, pronto. Põem o código da costa para 5. Isto é 5 milhões de coins. 5 milhões, malta. Davos mais 250 capas. São uns 5%. Pronto. Não comprei o último. O último parece estar bugado, pessoal. Não tenho a certeza de qualquer coisa, contactem eles. Eles são acessíveis. Respondem a tudo. Mas o cupão não está lá a funcionar por alguma razão. E por alguma razão também não tem aqui o capa. Por isso, pode ser só 6 mil. Não sei. Não sei. Isto aqui é 5 capas capas. Basicamente, 5 milhões de coins. E, utilizando o código de desconto. Não é desconto porque o preço é o mesmo. O cupão da costa ganha mais 250 capas por cima. Que é bastante capa, malta. Bastante capa. Capa, não é calpa. Por isso, malta. Eu só fiz este videozinho aqui para vos dizer mais ou menos o que é que podem fazer. Como é que podem comprar coins. O site é seguro. Não se preocupem. É muito, muito seguro. E, pronto. Basicamente, utilizem o código da costa. Têm links na descrição, malta. Têm links na descrição. Utilizem o meu link para entrar. Porque é bastante importante. Estão a perceber? O meu link para entrar está aí na descrição. Entrem por esse link. Mesmo que não comprem. Visitem a página por esse link. Está aí na descrição. Que ajuda sempre bastante. E, pronto, pessoal. Isto vai nos ajudar a ter, se calhar, um opening pack por semana. De FIFA. FIFA Ultimate Team. Já começa a ajudar alguma coisa. Estão a perceber, malta? E o Ultimate Team não tem tido muita paciência para ganhar coins. E, ainda por cima, não está a correr muito bem. Estou a perder alguns jogos. E, sejamos sinceros, nunca ganhei nenhum. Mas, também, joguei pouco. Atenção. Fiz para aí os 5 jogos. Este tem em FIFA. Foi pouco. Foi pouco. Mas, pronto, malta. Só queria fazer este pequeno vídeo para quem não conhecesse o site saber que é seguro. E, se tu tem os modos de pagamento. Tem o Skrill. Tem o Paypal. Que, muita gente, aposta, que é esse que vai usar o Paypal. E, também, tem cartão de crédito, caso que queira. É seguro. FIFA Ultimate Team Name. Player Name. E-mail. First Name. Position. Isto é o quê? Bling that up. Ah, pois. Que eles vão ter de... Pronto. Eles podem dar coins. Vocês têm de pôr um jogador à venda. Mas, podem, tipo, pôr um jogador bueda podre. Estão a perceber? Por exemplo. Podem pôr este Ortega. Se vocês comprarem o pack 5kk's. Põem o Ortega. Há 5 milhões de coins. Eles vão lá comprar esse gajo. E, pronto. É assim, basicamente, que funciona. Eles compram lá. Tentem não comprar aos fins de semana, malta. Tentem não comprar aos fins de semana. Porque eu suponho que eles, aos fins de semana, não estejam ativos. Suponho. Atenção. Isto não é uma garantia. Suponho que, aos fins de semana, não estejam garantidos. E, caso comprem, por exemplo, um sábado. Vocês podem ficar nervosos por gastar o dinheiro e ainda não receberam nada. Por isso, para evitar isso, comprem de segunda a sexta. Pronto. Porque eu acho que eles, aos fins de semana, não estão ativos. Acho eu. Podem tentar. Mas acho eu. Caso tentem e não recebem no fim de semana, vocês já sabem o porquê. Segunda-feira, de certeza, que receberão. Por isso. Não tenho mais nada a dizer, pessoal, aqui neste vídeo. Quero agradecer, então, à parceria FIFA com 15 Coins Mall. Que foi uma grande parceria que agora arranjei com o canal. E também quero agradecer a todos vocês porque, se eu fosse feedback, também não era possível ter uma parceria destas. Por isso. Espero contar com todo o vosso apoio nos vídeos de FIFA 15. Para eu ficar bem visto, digamos assim. Para eu ficar bem visto em frente da parceria. Mesmo que não gostem de FIFA, passem lá, deixem o vosso like. Para quando eles forem ver, saberem que o vídeo até tem bom feedback. E saberem que estou a promover bem a marca deles. Que é isso que para eles mais interessa. E isso é muito importante, malta. Está bem? Por isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso gostei aí embaixo. O favorito também ajuda sempre. E visitem-me nas redes sociais. E entrem no site do FIFA 15 Coins Mall. Com esse link que está aí embaixo. Está bem? Está? Então, pronto, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até ao próximo vídeo, pessoal. Até à próxima.